Uma coisa que esses pedais Amp na Box possuem de muita utilidade é a possibilidade de você ligá-los diretamente em linha. É você poder plugar o pedal diretamente numa mesa de som ou numa interface de áudio. Aí você me pergunta assim, ah, mas eu não posso plugar qualquer pedal numa interface de áudio, numa mesa de som? Sim, pensando em nível de sinal de cadeia, você pode espetar qualquer pedal numa mesa de som, numa interface que não vai estragar nada, tudo bem. Só que, se você ligar um pedal tipo Tube Screamer direto na interface, ele vai soar como um enxame de abelhas. Não vai soar legal. Ou, para os mais otimistas, vai soar como uma característica muito peculiar, ok? Muito distante da sonoridade que você espera, por exemplo, de um Tube Screamer, que é um Overdrive Mid-Range mais aveludado. E quando você pluga dessa forma, direto em linha, Amp na Box, o som já sai redondinho, o som já sai bonito, o som já sai com uma característica de sonoridade de amplificador mesmo, com o alto-falante, com o gabinete. Então, você pluga isso na mesa de som ou na interface de áudio, já sai bonito, ok? E aí Obrigado.